Fala galera, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio de Desobediência Produtiva e hoje eu trouxe um convidado que tem tudo a ver com o momento que estamos vivendo. Um momento de extrema produção de conteúdo digital, em que todos estão se propondo a, de certa forma, empreenderem nesse mundo democratizado por conta da internet, né? A gente fala muito sobre conteúdo, sobre novas formas de transferir o seu valor, o que você sabe, para as outras pessoas pelos meios digitais e ninguém melhor do que André Barros. Trouxemos aqui um cara para conversar. Esse cara, gente, ele foi o fundador do canal Desimpedidos, o fundador da NWB, da Networking Brasil, que é a maior produtora que está por trás dos canais Desimpedidos, o Acelerados, que faz muito sucesso no mundo do automobilismo e também do canal do Falcão, né? Esse cara também foi consultor de várias outras empresas do que diz respeito à produção de conteúdo, streaming, teve uma educação fora do Brasil. André Barros, seja bem-vindo. Ô, louco, tá... É arrepiou aqui, rapaz. Esse tipo de introdução, por quem sabe fazer, é maravilhoso. Legal. Não, obrigado demais, convite até... Comentei antes da gente gravar que não sabia nem a roupa que eu ia usar, porque só vem gente fera aqui, vou eu, peãozão, trabalhador lá, não tô no nível dessa galera toda aí, mas, pô, já agradeço quando o Marcelo mandou a mensagem, eu fiquei super feliz e vamos nessa, vai ser papo bom. O Marcelinho é a nossa produtora que tá com a gente nessa jornada. André, conta pra mim, cara, você se considera um desobediente produtivo e por quê? Cara, tem que ser. O empreendedor ainda mais brasileiro, se ele não for desobediente, ele não vai em lugar nenhum, cara. Empreender no Brasil é a coisa mais difícil que tem. É difícil porque as leis são super restritivas, é difícil porque as pessoas não acreditam no empreendedorismo, é difícil porque em casa você tem que explicar, é difícil pra esposa, pra marido, pra entender a sua dedicação, a demanda de tempo. Então, a cultura que a gente tem no Brasil, ela não privilegia o empreendedor. Então, se ele não for desobediente, se ele não for questionador, se ele não for autêntico, não vai sair do lugar. Então, pô, eu acho que tem que ser, não é questão de se considerar, tem que ser, senão estaria bem tranquilo em alguma empresa aí, fazendo, batendo cartão todo dia. Que idade você tá, André? Eu tenho 38. 38 anos. E a gente nota pelo seu currículo que você já tem uma gama muito grande de empreendimentos, de cases de sucesso, né? O Desimpedidos é um deles. Talvez seja o maior canal de futebol do YouTube no mundo. Ele deixou de ser o maior do mundo há um pouquinho de tempo atrás. A gente agora é o maior da América Latina. Ah, perdeu pra quem? Cara, tiveram alguns canais de clube, se eu não me engano, federação. Preciso dar uma olhada, mas canais de clube, federação, aqui no Brasil, o Fute Paródias passou. É um cara que tá com mais visualização, mais watch time. Acho que só. Mas ainda continua bem grande. A gente ainda tá bem feliz ainda. Legal. Você é um cara muito de funções que inclusive tem um podcast, né? O Fora de Série. Junto com uma turma aí, vocês produzem um conteúdo disruptivo também que serve como uma forma de educação. Conteúdo de valor pra sociedade. Cara, viramos podcaster. A gente... Eu fui convidado pelo Alisson Paese, que é o fundador do Fora de Série, o ano passado. Ele me entrevistou pro Fora de Série pra eu contar a história do Desimpedidos, em 2018. E logo que a gente acabou a entrevista, eu falei, cara, você tem um negócio aí, hein, cara? Como é que você monetiza? O que você faz pra marca? Ele falou, cara, não. Não mexo com marca aqui, porque vai corromper o conteúdo. Eu falei, você tá completamente maluco. E a gente começou a conversar e pensar em possíveis produtos e tal. Nesse meio tempo, eu fiz algumas consultorias legais e calhou de três consultorias entrarem junto, entrarem ao mesmo tempo pra mim. E eu falei, puta, vou fazer um teste, vou trazer esse cara junto aqui, ver se tem química. Então, eu tava terminando o meu período de consultoria pro Porta dos Fundos. Eu tava no início da consultoria pro grupo Dentsu, que a gente trouxe da Zon pro Brasil, a plataforma de streaming. Muito bom. E entrou a Viacom, que é dona do Porta dos Fundos. Com os resultados que a gente teve no Porta dos Fundos, a Viacom falou, cara, vem aqui pra Argentina pra olhar a nossa plataforma de vídeos online. Aí entra Cartoon Network, entra MTV e tal. E eles têm esse centro que a sede Latam fica na Argentina. E aí eu falei, cara, fodeu, não tenho o que fazer. É muita coisa pra uma pessoa só. Trouxe o Alisson junto comigo, fluiu legal a relação, o cara tem um conhecimento bizarro, tem um perfil totalmente diferente do meu, muito mais analítico, muito mais didático. Eu sou muito mais de fazer a coisa acontecer, ele prepara o terreno. E aí entramos, convidamos o Rafael Capelli, que é um cara do mercado publicitário, tava na Efinasca, pra trazer essa visão de mercado publicitário pra gente. E fechamos o grupo do Fora de Série em outubro do ano passado. Com a pegada de trazer educação, mas não educação didática, não educação de escola. A gente quer trazer educação prática, coisa que as pessoas possam usar no dia a dia. Pegar, ouvir um podcast e extrair dois ou três pontos que ela vai aplicar na empresa dela amanhã. Que eu acho que isso tá precisando. A gente ficar contando história, falando dos conceitos, é importante, mas se a pessoa não sabe aplicar, e a gente tem no Brasil um gap de entendimento, o analfabetismo funcional muito grande. Muito grande. A gente precisa ser prático, a gente precisa falar pras pessoas o que elas precisam e aonde que elas aplicam. Então, o que a gente tava falando antes de começar aqui, eu senti muita falta dessa referência quando eu comecei. Eu nunca fui CLT. Eu já me formei nos Estados Unidos, voltei pro Brasil, e comecei a empreender. Eu tive uma empresa de marketing com meu irmão e não sabia porra nenhuma. Então, desde abrir uma empresa, desde saber os desafios de fazer um planejamento financeiro, de tributário, de você falar, cara, daqui a três meses eu tenho as trimestrais do imposto, não sei o quê, então eu preciso salvar esse caixa, senão daqui a três meses vai vir a guia do DARF, eu me ferrei, porque eu gastei na minha operação. Isso ninguém conta direito. Tá, verdade. É só a prática que ensina. É só a prática que ensina. Então, trazer isso aqui pra galera, pra gente, sempre foi muito importante, além das referências de relacionamento pessoal. pra mim, sem dúvida, o maior desafio, e até por personalidade, mas o maior desafio de gestão, de operação de uma empresa, uma startup, seja lá o que for, é gestão de pessoas. Eu tive muita dificuldade com gestão de pessoas. Porque eu não tinha referência, eu não sabia, ah, o meu chefe ali era assim, o meu chefe ali era assim, não tinha. Então, eu tive que aprender levando porrada. até a gente começar a crescer equipe lá nessa empresa de marketing. E uma pessoa vinha falar pra mim, olha, você me cobra como sócio e me paga como funcionário. Pô, um puta tapa na cara, né? Fala, pô, não, eu preciso rever o jeito que eu lido com as pessoas. Então, o fato de eu ter que, como empresário, como empreendedor, ficar até duas horas da manhã trabalhando, eventualmente, que não é o recomendado de maneira nenhuma, mas, pô, às vezes precisa, eu não posso obrigar o funcionário também a seguir essa mesma linha. O cara bate ponto, né? O cara bate ponto, tem que ir pra casa, tem que descansar, ele recebe pra isso. Ele não tem upside no variável, se a empresa estoura, ele tem o salário dele, tá ali, é igual. Então, a gente precisa saber disso. Depois disso, eu fui muito soft. Depois que eu levei esse tapa, eu falei, não, então eu preciso amenizar. E aí, eu fiquei muito soft. Então, eu perdi a mão da operação. Então, até achar esse balanço, cara, foram alguns anos de cagada. Se eu tivesse a referência, a referência do chefe, do par, tudo, talvez teria sido muito mais fácil. Então, trazer isso, através até das entrevistas que a gente faz com as grandes personalidades, é um jeito também de trazer essa referência pras pessoas, né? Puta, como é que é o Ivan? Como é que é o Pedro Janot? Como é que é o Bruno? Ah, aí o pessoal se identifica, vamos ver qual que é a referência. Esse viés que vocês adotaram é exatamente uma maneira super natural assim, que eu encontrei como a minha jornada, que eu nem sei se está certo, mas eu fui tentando. Porque, imediatamente, após o período que eu saí da TV, e quis romper de fato com a TV, porque a TV, para mim, deixou de fazer sentido, por conta da cultura organizacional. Estamos passando por um momento de transformação na nossa sociedade, em que grandes corporações, a vasta maioria dessas corporações, elas não perceberam que elas ainda estão inseridas numa cultura organizacional completamente ultrapassada. Que o estímulo para a tomada de riscos praticamente não existe, que você precisa seguir uma meritocracia que, de certa forma, ela é burra, porque ela está vinculada a uma cultura organizacional que não é produtiva, que não dá liberdade para a genialidade individual, para que todos formem uma genialidade coletiva, então o seu potencial dentro da empresa ele nunca vai ser enxergado, porque você não tem voz ativa para colocar o seu potencial para fora, porque você foi contratar de repente para seguir determinado processo e esse processo é engessado. O colaborador não tem autonomia para sugerir. Eu falei, cara, não tem ninguém que me inspire aqui nessa parada. Então, deixou cair fora e tentar entender. E aí, eu tive a ideia de fazer podcast trazendo pessoas para que eu entrevistasse e por meio das entrevistas eu sugasse o conteúdo dessas pessoas e nada mais é que uma democratização desse conteúdo para a audiência como um todo aqui no Desobediência Produtiva. Isso acaba gerando valor num primeiro momento para mim enquanto entrevistador, no segundo momento para as pessoas que estão acompanhando, porque é o que você disse, cara, a educação hoje ela está muito, muito diluída em várias formas de comunicação, seja numa série no Netflix que você assiste, seja num podcast que você ouve, ou num documentário no YouTube, ou num audiobook que você tem a oportunidade de ouvir em 12 minutos, existem aplicativos hoje que você ouve um audiobook do caminho da tua casa até a padaria, se você for fazer uma caminhada a pé com o seu cachorro, você pode ouvir um livro e ficar, e absorver ali um gatilho interessante. Agora eu queria falar um pouquinho, André, você é um cara que já realizou coisas relativamente bem grandes, né, e aí está numa jornada que imagino que você esteja só no começo, mas você teve uma educação fora do Brasil? E eu acabei indo para o Kansas, fiz uma amizade boa com a família lá, com a família que me recebeu, aquela host family, tudo, e decidi voltar para fazer faculdade, e aí voltei para uma universidade do Missouri, que é a cidade que eu morava, chamava Baxter Springs, que é uma cidade de 20 mil habitantes, e era na divisa do Missouri e do Kansas, e lá no Missouri tinha uma universidade que se chamava Missouri Southern State College, que era uma universidade legal, internacional, com muita gente espalhada do mundo inteiro, a cidade também de 100 mil habitantes vivia quase exclusivamente pela universidade. Voltei para lá, me formei, e fiquei aqui no Brasil fazendo alguns cursos, voltei para a PUC, inclusive, voltei e falei, não, vou me formar no Brasil também, me formei em administração, vim para fazer publicidade, não aguentei fazer PUC, depois de dois anos eu falei, cara, eu já estou trabalhando, já vim mais velho, vim com 24 anos, e entrei no primeiro ano, e passou o tempo, falei, cara, o que eu estou trabalhando, o que eu estou vendo na rua não é o que estão me ensinando aqui, eu estou com um professor aqui fazendo, o Marcelo vai nem saber o que é, mas com um retroprojetor, falando de criação, com um retroprojetor, tem um computador na PUC, tinha na época, para o prédio inteiro de publicidade, defasado, defasagem total, está de brincadeira, aí eu fechei lá, saí fora, e fui fazer outros cursos, aí eu já estava trabalhando com futebol, fui empresário de jogador de futebol, por oito anos, e fui tentar me especializar nisso, fiz um curso da FGV, de gestão de clubes, depois, mais para frente, agora em 2018, eu fui para Harvard, e fiz um curso de, de mídia, business, entretenimento, para esporte, interessante, que é um curso, cara, é muito legal, é um curso curto, é uma educação executiva, não é uma formação completa, mas o do caralho, cara, é a possibilidade de ouvir, o nível das pessoas que estavam lá, estudarem cases que estão no mercado, então você tem, na época que eu fui, fui eu, eu fui até a convite do Cacá, o Cacá, meu sócio no Desimpedidos, amigo pessoal, e ele já estava programado para ir, junto com outro amigo nosso, com o Checha, só que o Checha teve um problema de trombose, cara, voltando de uma viagem da China, e não podia ir, o Cacá falou assim, porra, tem uma vaga, que o Checha não vai poder, e você quer ir, eu falei, porra, lógico, né, então estava eu, o Cacá, o Daniel Alves, aí tinha o presidente do Barcelona, tinha o presidente da, de conteúdo da Fox, todos esses, esse grupo fez o curso? Fez o curso, fez o curso. E é um curso de quanto tempo? São cinco dias, é rapidinho, é educação executiva, só que é muito intenso, então ele começa às sete horas da manhã, você começa com um encontro entre, eles dividem em grupos, então os grupos ficam divididos em prédios diferentes, lá da universidade, do campus, sete horas da manhã você tem que se reunir, discutir os cases com o grupo durante o café da manhã, vai para a aula, discute o case na aula, até cinco horas da tarde. Mas é muito legal esses pontos de vista, que podem ser convergentes, mas ao mesmo tempo você vê a divergência de ponto de vista, que é muito enriquecedora aqui, e que a gente não tem no empreendedorismo no Brasil, aqui na unha, que tem que fazer. Não tem, aqui é foda, cara. A gente vê, o Desimpedidos, ele deu muita projeção, bom, deixa eu voltar, não só o Desimpedidos, mas o Desimpedidos, ele nasceu de uma iniciativa, de uma provocação, da Joa Investimentos, que é a empresa de investimentos Luciano Huck, então eu, por acaso, entre aspas, eu conheci o Luciano, porque eu tinha um projeto de crowdfunding, então os palmeirenses, não vão lembrar, mas devem me odiar, porque eu ajudei a trazer o Wesley para o Palmeiras, o Wesley é o volante, ele não foi tão bem. Pô, o Wesley jogava uma bola lascada no Santos, lembra? Então, rapaz. Estava comendo a bola no Santos, chutava para cá, no momento tinha cara canudo de fora da área. Aí foi só eu fazer tudo aí, todo o crowdfunding lá, o financiamento colaborativo para levar ele para o Palmeiras, que ele não rendeu. E aí os caras não gostaram muito, daí deu um monte de problema, deu muita coisa certa, então essa é outra coisa que você falou da provocação, eu vou misturando as coisas, eu não sou nada linear. Não, não tem problema, aqui no Desimpedidos e Esportivos, a gente vai falando que vem na cabeça também. Eu vou lembrando das coisas, talvez sejam interessantes, mas essa história, do crowdfunding, ela é legal porque ela deu muito certo e muito errado. Muito certo porque ela foi a maior campanha de crowdfunding da América Latina na época. Quanto vocês arrecadaram? Puta, era um milhão e setecentos, alguma coisa assim, foi uma grana, só que muito longe, o Palmeiras queria 12 milhões, 10 milhões, sei lá. Isso foi, antes de começar, foi um ponto de discussão, só que cara, a agenda dos diligentes lá era outra na época, o clube estava em outro momento, cara, estava tudo errado. E essa foi também, antes de começar com o Palmeiras, foi uma discussão, porque a gente tinha certinho com o Corinthians, a gente ia trazer o Christian, o volante para o Corinthians. O Christian estava na Turquia. Estava na Turquia. Puta, que foda, eu não posso começar a contar as coisas, porque eu vou contando a história pra caralho. Vou voltar. Não, e detalhe, em 2010, vou te falar, em 2010 eu fui para a Turquia, curiosamente você está falando em 2010, eu fui para a Turquia e visitei o Christian na casa dele. Então, cara, eu fui fazer reportagem lá, acabei na casa dele, enfim, não fui para fazer reportagem com ele, mas acabei me encontrando com ele lá, enfim, mas conta. Puta, cara legal também. Gente boa, eu chamo ele Trombadinha. Eu conheço o Christian desde a base em Jundiaí. É mesmo? É, eu conheci ele há muito tempo. Ele e o Nenê, sabe o Nenê atacante do São Paulo? Sim, sim, sim. O Nenê também era da base, tinha o do Christian. Sim. Enfim, só os caras gente fina. Gente fina. Gente boa demais. E cara, a gente pintou essa, a gente teve essa ideia do crowdfunding e tal. Mas me fala, não esquece de falar do Christian na Turquia. Não, eu voltei, eu vou voltando, é uma merda, eu vou voltando. Então, eu vou falar do Christian. Eu tive essa ideia do crowdfunding, a gente montou todo o business plan, fez o projeto, fui na CVM, falei com a presidente da CVM na época para ver se podia ter retorno de participação de pessoa física em cima de investimento. Me fala o que é CVM só para de repente as pessoas. É a Comissão de Valores Mobiliários, é quem regula o investimento no Brasil. Perfeito. E cara, eu tinha uma proximidade com o Corinthians porque eu fui empresário do Douglas, o Meia. Então, eu conheço o Rosenberg, o Andres, que era o presidente e o diretor de marketing na época. E o Rosenberg abriu a porta. Ele falou, cara, do caralho vamos fazer. Fui para a Turquia para negociar com o Fenerbahçe. Cara, e consegui antes de ir para lá, falar com o Christian e convenci o Christian a gravar antes do contrato assinado. Vai vendo. Fui para a Turquia, conseguimos chegar em valor, passei o Réveillon lá, trabalhando, e cara, era muito louco, dia 31 de dezembro, eu estava no telefone com o Rosenberg, o Rosenberg na praia, na casa com a família, eu lá na Turquia para chegar em valores, ajustar valores para a gente assinar a dia 2, 3. Campanha tudo prontinha, é assim, a hora que a gente assinar o contrato, o sinal verde começa a rodar. Para alguma cagada do destino, alguém deixou a mídia online, os banners, todos programados, na virada do ano e não segurou. Porque a gente só ia dar o sinal verde quando tivesse contrato sem nada. E a mídia rodou por 6 horas na madrugada com o Christian, ainda jogador do Fenerbahçe, pedindo para ser contratado pelo Corinthians. Cara, lá tinha uma diferença de 5 horas a mais, atrás, perdão. Então, a hora que eu acordei, já tinha rolado tudo. Então, eu acordei e já estava o Brasil inteiro falando que o Christian estava pedindo para voltar para o Corinthians, as cavaquinhas, que não sei o quê. Cara, eu recebi uma ligação do Fenerbahçe, o cara falando assim, olha, não aparece aqui no clube que senão os caras vão te matar. Puta, para um pouco então, só para deixar claro. Era uma campanha de crowdfunding, de arrecadação junto com os torcedores. Ou seja, vocês iam assinar o contrato do Christian e além disso, depois do contrato assinado, ia fazer uma arrecadação para que fizesse uma composição com os torcedores para chegar em um valor para contratar. Mas para que isso acontecesse, precisava estar acertado já com o Fenerbahçe e não estava. E não estava. Estava acertado, mas não estava assinado. Perfeito. Só como saiu a campanha, o presidente achou que eu estava forçando para assinar mais rápido. E lá eles são radicais. São radicais. E, meu, puta, imagina a pressão que ficou em cima do Christian. O Christian me ligou e me xingando de tudo quanto é nome. Eu falei, bicho, você tem razão. Não tenho nem o que te falar. E eu falei, pô, te recebi aqui em casa. Pô, você abriu minhas portas, minha família. Você faz isso comigo. Falei, cara, não tenho o que te falar. E a cagada foi justamente por ter veiculado? Escapou isso? Foi um gerenciamento? Gerenciamento errado, cara. Alguém setou a publicidade online ali, os banners, e rodou a publicidade. Rodou o vídeo de madrugada por seis horas até alguém perceber e cortar. E lá era madrugada, eu não vi nada, eu estava dormindo. A gente tentou ainda uma outra negociação com o Corinthians que acabou não chegando em valores. O São Paulo abriu a porta também para tentar um atleta. A gente chegou quase nos filmes, não deu. E aí o meu investidor ficou ansioso. E eu era muito novo, eu não soube gerente, talvez, analisando, engenheiro de obra pronta e com falta de referência. Você vê, eu acabo indo para tudo quanto é lá, mas eu acabo juntando as coisas de vez em quando. Com a falta de referência, com tudo, eu não consegui gerenciar essa ansiedade do investidor. E ele queria, porque queria fazer, sair naquele momento, eu falo, cara, segura, a gente tem que achar o clube certo, na hora certa, senão a gente vai se fuder. A gente já tinha, isso já era 2012, em 2010, a gente foi dono do Rio Claro, futebol clube, junto com o Sampaio. E o Sampaio tinha saído do Rio Claro, saiu da sociedade para assumir o Palmeiras. E ele falou, cara, a gente obviamente manteve a amizade, então ele falou, cara, se vocês quiserem, a gente está querendo trazer o Wesley. Se vocês quiserem, vocês podem entrar com essa campanha aqui, eu acho que vai emplacar. Captamos o valor super alto, a gente falou, cara, esse valor não vai, tem que ser, ele falou, não, ou esse, aí o presidente na época era o Tironi e o Beluso, falaram, cara, ou esse valor ou para a gente não faz sentido. Aí, mesmo contra a minha orientação, o investidor quis fazer. Fizemos, captou a grana, uma grana, não foi a grana total, o clube complementou, só que teve vários, aí depois, vários problemas com, o pessoal palmeirense vai se lembrar, vários problemas com o agente que era o garantidor da operação, que foi um pessoal do sul do país, aí o Palmeiras não pagou o que tinha que pagar, enfim, um monte de cagada. E aí, eu realizei, cara, eu preciso de alguém que saiba sobre mídia e sobre investimento, mais do que eu. Eu sempre tive essa cultura de ter gente melhor do que eu próxima de mim, cara. Eu não tenho vergonha de falar que eu não sei alguma coisa, graças a Deus. Então, uma coisa que eu não sei é de investimento, a outra que eu não sei é mídia, ou como lidar com a mídia. Quem que é o melhor cara para fazer isso que eu consigo imaginar? É o Luciano Huck. Só que tem um problema, eu não conheço o Luciano Huck. Só que tem uma coisa, eu já trabalhava com o Cacá, com o Cacá a gente tem uma relação de família de muito tempo e calhou que eu comecei a fazer a consultoria para as redes sociais dele lá em final de 2012, não, 2011. Cara, de repente, se eu contar a história e a pessoa que vai receber o meu e-mail ou o meu telefonema ver que eu tenho esses contatos, ela pode me aproximar de quem cuida das coisas do Luciano. Fui no Google, cara, assessoria Luciano Huck, achei o telefone de uma pessoa incrível que é a Jukuk, que é a assessora de imprensa dele e ela podia ter cagado litros para mim, só que ela me botou, ela falou, me manda um e-mail, vou encaminhar o teu projeto e ela encaminhou de verdade para o Luciano e para a Joá. Deu uma semana e os caras falaram, você quer vir aqui para o Rio contar seu projeto? Falei, porra, oportunidade da vida, fui para o Rio, contei a história para eles e eles falaram assim, cara, muito legal o teu projeto, só que tem um negócio aqui, você conhece o Porta dos Fundos? Lembra que era outubro de 2012, o Porta estava começando a virar o Porta. Conheço, eles me contaram que eles eram investidores do Porta, fizeram o seed money lá para o Porta, que estavam ajudando no desenvolvimento do negócio, parte criativa com os caras lá, mas o negócio também. E que, pelo meu histórico com jogadores de futebol, pela proximidade com o Kaká e conhecimento do mercado, eles achavam que eu podia ajudá-los a construir um Porta dos Fundos para o futebol. E aí, começa todo o trabalho do que veio a ser o Desimpedidos. A gente começou a, foram oito meses de desenho do Business Plan, para eu entender o mercado digital que eu não conhecia, para entender como é que funcionava, onde tinha dinheiro, onde não tinha dinheiro, onde eram os gaps, onde não eram os gaps, de conteúdo mesmo. e a gente conseguiu em março, isso trabalhando sem receber nada, no meu risco, que é outra coisa dos desobedientes produtivos, é saber assumir risco. É, tomada de risco que é fundamental hoje em dia, porque as pessoas querem garantia antes de resultado. E você não pode ter num mundo que você se proponha, você pode ganhar o mundo, cara, mas você tem que apostar. É isso, é isso. E aí? E foi essa aposta, foram oito meses trabalhando num Business Plan que, porra, podia virar e não dar em nada, né? Perfeito. Até, eu lembro bem que teve uma, nessa mesma época, o Rui Branquinho, que era diretor de marketing, vice-presidente de marketing do São Paulo, me convidou para assumir o marketing do clube, antes do Rato assumir, o Gilberto Rato, que hoje está na CBF. Na CBF. E eu fiquei nessa de, aí ele convidou no final do ano, eles deram uma assumida, que era pré-eleição também, igual está o momento hoje no São Paulo. E um pouco antes do carnaval, ele me chamou e falou, cara, vamos. Só que no mesmo dia que ele me ligou, eu tinha convidado o Cacá para entrar nessa possível iniciativa com o Luciano e no mesmo, cara, impressionante, no mesmo dia o Cacá me deu o ok. Ele falou, não, eu vou. E aí você recebeu a ligação do Cacá falando que ia entrar no projeto com você junto com o Luciano Huck. Que ia entrar, ele topou a entrar, no mesmo dia que eu recebi a ligação do Rui falando, meu, vamos, estou com o sinal verde aqui da presidência para a gente andar. Eu falei, cara, tem coisas na vida que a gente vai lembrando, que a gente não vai esquecer nunca, né? Eu lembro que era uma sexta-feira e no sábado tinha um São Paulo e Tuano lá no Morumbi. E eu marquei com ele de falar pessoalmente durante o jogo. Falei, Rui, cara, não vai dar, velho. Estou com uma oportunidade, pode ser uma oportunidade única na minha vida que é quando que eu vou poder ser sócio do Luciano Huck e do Cacá ao mesmo tempo, cara. Então, não vai dar, dessa vez não vai dar. Ele entendeu super bem, ficou sem falar comigo só um ano. Mas são escolhas, né? É, não, brincadeira. E aí, nessa formatação, para surgir o Desimpedidos, os sócios são você, os majoritários. Começou ali, você, o Luciano e o Cacá. E o Cacá. Legal. Começamos nós três, depois a gente fez, diferente de muitos canais no YouTube que nascem orgânicos, a gente nasceu com uma empresa, a gente nasceu com um business plan, com a responsabilidade de gerar lucro, com a responsabilidade de repórter. A gente nasceu uma SA, cara, uma empresa sem nada, mas era uma SA com um board e o caralho. E a gente tinha, depois com o tempo, a gente fez mais duas rodadas de investimento. Primeiro com a Ibricks, que é uma empresa do grupo RBS lá do Sul, o veículo de investimento deles. E depois com a, com o Oscar Metzavá, dono da Osclin. E aí que nesse momento que a gente foi cada para cada investimento, a gente foi crescer um pouquinho. Então primeiro a gente começou com um seeding para montar o time, provar a tese, depois a gente entrou com o segundo investimento para crescer e ampliar o nosso, nosso leque de conteúdo no Desimpedidos e depois no terceiro momento a gente viu que tinha muito aprendizado para, para ser aplicado em outros canais e começou a network. Aí a gente ampliou para o Acelerados, o canal de automobilismo. É, o canal de automobilismo. Nem automobilismo, a cultura automotiva, que não mostra corrida necessariamente, mas testes, brincadeiras. E o Luciano era muito amigo do Rubinho e já vinha essa conversa de puta, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer alguma coisa. Saiu o Acelerados junto com o Rubinho. E eu lembro que deu treta na Globo com o Rubinho quando ele foi entrar como sócio e ele tretou lá na Globo por conta dessa restrição que existia. Cara, você sabe que não foi aí, ele já era sócio há algum tempo, a Globo sabia, tudo certo. Ah, é? Foi? O que rolou foi que em algum momento a gente fez uma parceria com o UOL. Ah, tá. E os vídeos começaram a veicular no UOL. Perfeito. E aí sim, aí incomodou. Aí incomodou. Aí incomodou e não sei se já tinham outros motivos, já tinha outros estresses, aí a relação deles com a Globo eu não sei, mas foi aí que realmente eles entenderam, se entenderam para não continuarem juntos e ele ficou só com a gente lá no Acelerados. André, como é que você avalia que o mundo de hoje ele está do ponto de vista do empreendedorismo? Você crê que hoje a gente vive um período sem nada parecido no passado do ponto de vista do empreendedorismo? Você acha que as portas estão muito escancaradas para quem quer montar o seu próprio business, seu próprio negócio, principalmente digitalmente? Cara, eu acho que tem duas realidades diferentes, assim, se a gente falar de Brasil, eu acho que tem um movimento pró-empreendedorismo muito grande, mas ainda não tem uma cultura, o que embarrera muito as pessoas conseguirem empreender. Então, imagina, a gente está com uma taxa de desemprego maior do que qualquer época na nossa história por conta da pandemia, da crise, o caramba, então as pessoas estão tendo que achar alguma forma de empreender. e mesmo as pessoas que estão, a gente entende empreendedorismo como uma forma de inovação, então empreender é fazer alguma coisa diferente no seu ecossistema, seja de casa, trabalho, então isso é empreender, não é só o cara começar uma empresa nova. Então, esse momento complicado também está forçando com que as pessoas tenham que empreender, mesmo estando em empresas, mesmo empreendendo no CNPJ dos outros, como fala muito bem, fala o Geraldo Rufino. Então, nesse aspecto sim, só que o Brasil ele não cria situações pró, a estrutura do país não cria situações pró empreendedorismo no sentido de abrir as suas próprias empresas, começar o seu próprio negócio, tudo dificulta, é tudo restritivo. Agora, o outro cenário, você vê lá fora, você vê nos Estados Unidos, Europa, a cultura é totalmente diferente, e eu consigo entender, a gente pode entrar nisso, mas eu consigo entender o porquê, mas eu não consigo entender o porquê que não se toma uma atitude para mudar. Então, por que é assim? Porque a taxa de juros aqui é muito alta, as pessoas que têm capital, que estão capitalizadas, preferem deixar o dinheiro em aplicação por conta dessas altas taxas de juros do que correr o risco de investir em uma empresa. É justamente por isso que eu gostaria de ouvir a sua opinião. hoje tem muita gente querendo colocar dinheiro em boas ideias, e mais do que colocar em boas ideias, é no perfil do executor dessa boa ideia. O que a gente nota nesses fundos de venture capital, principalmente do ponto de vista da produção de conteúdo, escalável na internet. Hoje, na sua avaliação, o Fred ficou maior que o Desimpedidos? Então, eu acho que não, acho que cada um tem seu espaço, acho que não tem um maior que o outro. O Fred acabou enveredando, essa é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, inteligentemente ele acabou enveredando para um lado muito mais entretenimento. Então, hoje ele é uma figura pop. Showman. É um showman, é uma figura pop, um showman do nosso mercado. O Desimpedidos não, o Desimpedidos é um canal de futebol. Então, essa separação é muito complementar e cada um consegue o seu espaço. Agora, é lógico que o Desimpedidos perde, se ele sair, porque ele é uma figura gigante. Só que, da mesma forma que o Andreoli saiu e o Fred entrou e cresceu, quando a gente era desse tamanho, se o Fred sair, vai entrar outra pessoa, vai perder o tempo, vai perder um pouco o alcance, mas vai se recuperar e vai formar outro Fred, talvez não do tamanho do Fred, não do perfil dele, porque cada pessoa é uma pessoa, mas vai formar um outro grande apresentador, com certeza. Ah, como é que você sabe disso? Fred, Chico, Bolívia, Ale, o próprio Andréoli, que saiu de um CQC e foi depois para o esporte da Globo, enfim, o que ele teve de maior exposição no esporte na época, antes dele ir para a Globo, foi o próprio Desimpedidos. Então, cara, eu acho que o mercado está super propenso, mas ainda tem muita restrição, tem muita situação que impede com que as pessoas comecem a empreender, seja empreender na empresa, como você bem citou o caso da... Intra-empreendedor, né? O intra-empreendedor, como você bem citou o caso de não promover a cultura de inovação, então, porra, você tem que trazer coisa nova, só que o Serras está fodido. Mas, porra, eu não vou fazer nada novo, vou fazer o mesmo de sempre, seja empreender com o CNPJ novo, seja começar a sua própria aventura no empreendedorismo, tem muita restrição ainda. Então, acho que culturalmente a gente tem que mudar muito para dar passos largos como, para falar, o Vale do Silício brasileiro, acho que vai demorar anos porque vai ter que mudar um monte de cultura. É, a cultura que a gente sente que é muito sofrida hoje em dia é a cultura do ponto de vista do Estado, né? O fomento ao empreendedorismo é cada vez mais, ele é muito controverso, ele é muito difícil. Agora, a gente nunca pode esquecer da criatividade do brasileiro, né? O brasileiro, ele tem esse espírito de reinvenção dentro de si, dar nó em pingo d'água, dar jeito na crise, porque nós somos um povo muito sofrido, né, cara? Se for parar para pensar, 80% vivemos em um país muito pobre, né? Nós estamos conversando aqui em uma sala com ar-condicionado, temos condições de comer, vestir, morar em lugares que a grande maioria do Brasil não tem, a gente tem que levar isso em conta. Somos, originalmente, um país muito pobre, e quando a gente pensa nisso, a gente nota que o brasileiro, ele tem uma criatividade, pena que o fomento não existe, né? Existe um embarreiramento muito grande para o empreendedorismo. Pelo contrário, pelo contrário. Só que os meios digitais, eles têm acabado com isso, né, André? Eles têm aberto muitas possibilidades, né? Cara, é verdade, é verdade, assim, quando você fala de geração da receita, sim, né, ele dá a oportunidade para gerar receita. O problema é depois que você tem que estruturar o negócio em cima disso, é que aí a coisa começa a ficar mais complicada, mas a oportunidade, ela está aí, para quem quiser, né? Tanto a oportunidade de aprendizado, então, você fala, puta, mas eu não sei fazer, cara, essa desculpa não cabe mais. Aprende, né, bicho? Aprende. O cara vê no YouTube, ouve um podcast, ouve um audiolivro em 12 minutos, cara, está tudo aí. Tá. Por isso que, para mim, o grande valor hoje é a curadoria. Cara, tem tanta informação, tanta informação, que o que eu valorizo mais é quem consegue achar a melhor informação para o que eu quero. É, eu acho que o grande desafio hoje, principalmente o crescimento dos podcasts, os podcasts específicos, eles se dão por conta dessa curadoria de conteúdo. Para você que está nos ouvindo aqui ou nos assistindo, se você não sabe, a curadoria nada mais é do que a filtragem de um conteúdo, é o pensar num conteúdo que faça sentido para aquilo que você quer consumir. E essa curadoria que o André estava se referindo, essa seleção, esse filtro de conteúdo, porque hoje, a maioria das pessoas abre o YouTube, o que você vai consumir lá? Tem um mundo, um mundo de conhecimento, e como você faz o filtro do que de fato faz sentido para você ou não faz sentido para você? E isso passou a valer ouro no momento que nós vivemos hoje em dia, por quê? Porque o tempo das pessoas está cada vez mais escasso e a atenção passou a valer ouro, se o tempo está escasso, a atenção vale ouro, vale ouro para as marcas. E aí surge o propósito e a necessidade de reinvenção das marcas. As marcas hoje, a propagandinha que você acompanha ou acompanhava como antigamente, lojas marabrasas, estou citando lojas marabrasas aqui, mas não tem nada. Compre isso, compre aquilo, ou numa revista mesmo que você abre lá, você compra a revista para quê? Por causa do conteúdo. Você não compra para receber propaganda da loja X, Y ou Z. Então, se a propaganda está ali, certamente ela não vai ter retenção nenhuma. Porque hoje, quem quer se propagandiar precisa se vincular a um conteúdo que sirva para um lixo específico de pessoas. E se isso não rolar, a coisa não rola. E acho que o mercado está passando principalmente de transição. Tá, Cássio. Você vê que coisa maravilhosa. A Lu, da Magalu, virou embaixadora da Adidas. Vai estar na próxima campanha da Adidas, da linha da Adidas com a Farm. Porra, isso é maravilhoso. Uma influenciadora digital, na veia, de verdade, digital, fazendo campanha e esse cross de marcas. Eu acredito muito nesse cross de marcas, acho que demorou para as marcas começarem cada vez mais a usar da outra, uma da outra para se autopromoverem ou para conversar com o público combinado. e quando sai, saem coisas muito legais, que nem essa da Lu. E sem merchan nenhum, não tenho nada com ela, que realmente é muito legal o que eles estão fazendo, é super inovador. Cocriação, coexistência, isso é muito importante hoje em dia. está maluco, está maluco, e tem um público, você falou, a atenção está dividida, eles estão juntando as informações para um público só para não precisar dividir a atenção. Porra, coisa linda, é o que a gente está fazendo aqui no final. Provavelmente quem gosta do desobediência produtiva gosta de alguma coisa do fora de série. Então, a gente está juntando informação, porque a gente não traz a mesma informação no conteúdo também. Claro. E está complementando. É, mas ali orbitamos o mesmo assunto, trazendo pessoas interessantes, inteligentes para conversar. A concorrência mudou no digital, cara. Aquele negócio da, desculpa até te interromper, mas aquele negócio de, ah, o apresentador da Globo não aparece no SBT. Cara, no digital não existe, é muito mais colaborativo. Você está com os seus concorrentes, Eu digo isso, eu tenho uma frase bem, um exemplo bem específico para dar sobre isso, quando as pessoas me perguntam. A cultura do digital é o ganha-ganha. Vamos dar as mãos e vamos crescer juntos. Por quê? Trazendo para o offline, é basicamente o seguinte, se você tem uma hamburgueria na esquina, e eu vou lá e falo assim, eu vou comprar um ponto na outra esquina e também vou montar uma hamburgueria. E você, como o dono da hamburgueria anterior, você vai lá e fala assim, cara, que legal que você veio para cá. Vamos fazer o seguinte, um dia você manda os seus clientes para experimentar os meus hambúrgueres, outro dia eu mando os meus clientes para experimentar os seus. E a gente faz com que esse setor aqui, essa esquina, ela se transforma em um polo de consumo gastronômico do hamburguer. E a gente faz com que seja movimentado. Tem hamburguer do meu jeito, tem hamburguer do seu jeito. E aí você ganha ao fomentar a propaganda e a reverberação ali naquela micro-área. Então, basicamente, a internet funciona dessa maneira, né, cara? É isso, cara. É isso. É gerando atenção para o público. Eu entendo um pouco da diferença até porque você olha a TV, você tem que optar muitas vezes por um conteúdo. Então, ao meio-dia, ou você vê um programa esportivo ou você vê outro. Eles não passam on-demand ou passam até on-demand depois, mas aquele momento que vai ser veiculado a publicidade, que é o que paga a receita de todo mundo, você tem que escolher. No digital, não. No digital, o cara vai assistir o Desimpedidos, depois ele vai assistir o Vosso Canal, depois ele vai assistir o Jocanalha, depois ele vai assistir... No empreendedorismo, ele vai assistir o Desobediência Produtiva, ele vai assistir o Fora de Série. Ele se programa para isso. Do jeito que ele quiser, na hora que ele quiser. Talvez esteja aí o grande segredo para um momento de decadência da TV, né? Como a TV sangra por conta disso. Não creio que vai morrer. Mas ela deixou já de fazer sentido para mim quando eu saí da TV Globo justamente por isso. É notar que, cara, sabe qual é o nível de engajamento que a TV promove hoje? Nenhum. Não tem engajamento. Você não engaja o cara da TV. Não dá para saber, né? Não dá para saber. Você está lá, 10 pontos de audiência. O que são 10 pontos de audiência? O cara pode estar com a TV ligada com o telefone na mão assistindo Desimpedidos. Sacou? Então, esse tipo de engajamento deixa de existir. Aí a gente nota que as TVs estão sofrendo por conta disso, né, cara? Total. É o streaming que está bombando hoje, né? Em relação ao Desimpedidos, o que você enxerga para o futuro, André? Porque, assim, uma coisa é você chegar, outra coisa é se manter. Existe um platô que vocês bateram e que não sobe mais, não existe. Há necessidade da reformulação? Pode ser que haja daqui para frente um novo Fred por conta da transição de público que o canal pode sofrer, enfim? Cara, eu acho assim, a gente tem um... A gente chegou nadando num Oceano Azul, né? Assim, não tinha conteúdo de esporte relevante no YouTube até a gente começar a trazer esse conteúdo. que é o nosso conteúdo do Desimpedidos. Não tem nada de... Nunca teve nada de super especial. A gente só chegou antes e começou a fazer e começou a fazer algo simples que geralmente o simples pouca gente faz que é falar a mesma linguagem. Então, assim, não é porque eu estou aqui não vou puxar saco de ninguém, mas o que você faz, o que você fazia na TV, o que o Tiago Leifert faz, fazia, faz, o que o André Olli faz é muito do que a gente queria fazer? A gente olhava, porra, ESPN, os caras de gravata, terno, falando tudo formal sobre futebol, a gente falava, gente, quem que fala de futebol assim? Quem que para na mesa ali? Mesmo o cara de gravata e terno que está no intervalo do trabalho, quem que fala, não, porque o São Paulo hoje não vai poder estar... Ah, porra, São Paulo está uma merda, o Corinthians não sei o quê, o Real Bambi, aí não sei quem. É assim que o torcedor lida com futebol. Por que não traz isso para a tela? Por que vai diferente para a tela? E o que acontece se você não traz? Você não traz conexão, aí o engajamento vai lá para o saco. A gente agora estava em reunião de sócios, eu continuo sócio lá, não estou mais na operação no dia a dia, tem a galera que opera e super bem, mas a gente tem as reuniões de sócios. E a gente estava falando disso, o que vem para frente? Quais são os planos para frente? E tem muita coisa legal, tem muita coisa legal. Na semana, eu não sei quando que vai ao ar, mas a gente lançou o Desimpegames, que é um canal de games do Desimpedidos. Esse é um exemplo. E outras iniciativas estão para vir também com novidade em outros ambientes, sempre no futebol. Eu acho que uma mudança também é essa saída, não saída, mas expansão dos apresentadores para um ambiente de maior entretenimento. Hoje o Desimpedidos faz uma cacetada de conteúdo que não tem nada a ver diretamente com futebol, é de entretenimento mesmo. e isso é também uma forma de dar o próximo passo, de sobrepor a esse possível platô que no conteúdo de futebol, que são mais de 8 milhões e meio de seguidores, só no YouTube, mais Instagram, mais a rede dos afiliados, os canais, o Jucanalia, os vossos canais são todos afiliados ao Desimpedidos, então é uma rede maior também, é uma forma de trazer algo diferente para o mercado. E a coisa ficou muito assim, a gente estava falando daquela história do timing, quando você tem um timing certo, as coisas... Eu acho que todas as possibilidades somam, porque você conseguiu fazer com que surgisse do povo um cara como o Fred. E quando eu olho para o Fred, eu conheço bem, o moleque é um craque. Então assim, muito do que vocês devem... O Fred deve para o Desimpedidos, sim, mas vocês também devem para o Fred. Todos eles, o Fred, o Bolívia, o Chico, o Ale, demais, 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 os quatro, cara. É que os meandros, é que você convive mais com a gente ali, Desimpedidos, você conhece, mas as pessoas não sabem, não sabem a posição do Bolívia. O Bolívia, ele veio para ser produtor, para ser head de conteúdo do canal. E ele ainda tem uma presença forte em todos os conteúdos. Ele, obviamente, a figura do personagem cresceu tanto que ele já não tem tanta função criativa para todos os conteúdos, mas ele ainda assim tem uma influência muito grande nisso. O Chico, ele entrou como estagiário de conteúdo também. Ele se desenvolveu ali, cresceu a imagem. E assim vai, todos têm uma importância super grande. E o Fred, cara, ele tem um carisma natural que é absurdo, cara. Eu, eu, modéstia à parte, eu apresentei ele para todo mundo no mercado do futebol. Só que, cara, muita gente, e o Falcão é um exemplo, eu trabalhei com o Falcão. Primeiro, eu comecei a trabalhar com o futebol, depois da empresa de marketing, por conta do Falcão. Eu apresentei o Falcão para o Fred, o Falcão, hoje não, já há algum tempo, fala muito mais com o Fred do que comigo. Tinha vezes que eu ligava para o Falcão, ele não me atendia, eu falava, Fred, dá uma ligada para o Falcão. Ele atendia na primeira, eu falava, filha da puta, né? Não, não, é que eu estava aqui com o sei o que, estava corrido. Para ele, você não está, né? Não, o Fred é, o Fred é muito carismático mesmo, é verdade. Cara, ele tem um brilho próprio ali que as pessoas se sentem bem perto dele. Ivan, cara, para quem não acredita, cara, eu, no início do Fred, no Desimpedidos, eu morava no Morumbi, no Parambi. E o Fred morava na Vila Santa Catarina, ali do lado do aeroporto de Congonhas. Tá. Então, por muita, e a produtora, né, o Desimpedidos fica no Jardins. Então, não foi uma, duas, várias vezes, eu ia para casa, descia pela 23 de maio, deixava o Fred na casa dele e ia para a primeira casa. E a gente, um ponto, assim, ele morava, para quem está vendo a gente aqui no YouTube, ele morava no espaço do tamanho dessa sala, literalmente. Então, eu tinha um quartinho ali no canto que a mãe dele dormia, ele e a Gabi Irma dormiam na cozinha, sala, quarto, que era ali. E a casa, assim, super humilde. E ele falava para mim, no caminho, várias vezes, ele falava, cara, não, vai dar certo, eu vou virar, não, já, porra, já estou entendendo como é que funciona, já não sei o quê. Aí eu pensava, eu deixava ele, ia para casa pensando, aquele puta trânsito, para quem mora em São Paulo, aquele trânsito lindo de três horas da, para chegar no Morumbi, ou esse moleque ele é muito louco, ou ele é muito foda. A gente descobriu já, né? Ele é muito foda. É, porque você começa, a gente é capaz de realizar o que a gente quiser, né? Tudo começa sendo desenhado aqui na sua cabeça. Cara, isso é um mindset fodido. eu, eu, conversei, algumas vezes, eu fui para Orlando lá, quando o Kaká jogava ainda, e um dia eu falei para ele, cara, ele, acabou o jogo, né? Orlando é aquela coisa, futebol no Estados Unidos é aquela coisa, né? Os caras perdem, tomam um vareio, aí no vestiário, em vez dos caras ficarem puto, é good job, good job. O Kaká saía puto, né? Esperava ele no pós-jogo ali, a gente saía, e ele, porra, dor aqui, dor ali, puto, porque perdeu, não sei o que, cara, para que você joga ainda? Assim, de verdade, assim, porra, melhor do mundo, você não tem dinheiro, você não tem família, cara, para que dor, cara, para que você tem que acordar cedo, para que? Aí ele falou, cara, é um negócio inexplicável, eu quero ganhar todos os dias, eu tenho essa vontade de ganhar, essa cabeça de, porra, sempre me superar, fala, cara, eu não posso terminar assim, eu não posso ficar com dor, eu não posso não sei o que, e você vê isso, você falou do mindset, eu vejo isso no Fred, cara, ele quer ser melhor todos os dias, não tem um dia que você fala com esse moleque, ele está, não, puta, eu já estou bem, estou tranquilão, e é a mentalidade dos profissionais, cara, dos grandes profissionais. Tem um documentário muito interessante, na Netflix, que chama The Playbook, eles entrevistam cinco grandes treinadores, e o que me chamou grande atenção, a maior atenção que me despertou, foi a entrevista do Patrick Moratroglou, que é o técnico da Serena Williams, a Serena contratou o Patrick Moratroglou, quando ela tinha conquistado, acho que 10 ou 12 títulos de Grand Slam, hoje ela tem mais de 20, e ela estava numa baixa muito grande, e já não conseguiria, em tese, ganhar mais nada, e ele chegou justamente para, pá, quebrar esse ciclo, o Patrick Moratroglou fala, de algo muito interessante, que acontece, inclusive, com os super campeões, ele diz que se você deixar a dúvida, o vírus da dúvida, penetrar no seu imaginário, penetrar a sua cabeça, entrar no seu mindset, certamente você deixar de realizar, porque você começa a colocar em xeque, aquilo que você é capaz de fazer, e a partir do momento que você coloca em xeque, você tem a dúvida como obstáculo, e ela passa, isso te gera um conflito interno, e a partir do momento que você tem esse conflito interno, você já tem um desgaste a mais, para se superar, porque eu explico para as pessoas, inclusive no meu curso de comunicação, eu explico o seguinte, você não escolhe o que você sente, você não escolhe, você não tem como, eu estou sentindo isso, porque o que você sente, vem do que você pensa, só que você pode escolher o que você pensa, a gente escolhe pensamentos positivos ou negativos, e quando a gente fala de uma pessoa, que todo dia tenta se superar, ele pensa positivamente todos os dias, que ele pode dar mais, e aí ele sente, as sensações, advindas desse pensamento, e isso é uma sensação boa, agora você pode pensar de uma forma negativa também, é isso, e aí quando você pensa de forma negativa, você tem sentimentos negativos, e aí a sua tarefa fica mais complicada, fica mais complexa de ser realizada, André, eu gostaria de agradecer muito, esse tempo que você compartilhou aqui, essa história, a gente podia ficar o dia inteiro aqui conversando, eu gosto de história, mas tem história, cara, obrigado André, pela sua, pela sua, a sua, a sua ideia assim, bacana de trafegar por vários meios, porque eu acho que isso que muita gente, talvez hoje não se permita fazer, nos dias de hoje, de repente você não vai atrás da sua paixão, e você não tem problema nenhum, está fazendo um negócio, não deu certo, vai fazer outro, não deu certo, vai fazer outro, e vai desbravando, tentativa e erro é importante na vida da gente, é importante assim, eu circulo bastante, mas eu estou sempre dentro do que eu gosto, do que eu me identifico, que eu acho que eu posso colaborar, então tudo que eu faço, mesmo a gestão da carreira dos jogadores, ele está envolvido com comunicação de algum jeito, então eu comecei a trabalhar com jogador, porque eu achava que eles, e ainda acho, que a grande maioria se comunica muito mal, usa muito mal a imagem, monetiza muito mal a sua imagem, fui para o clube pela mesma coisa, eu falei, cara, não é possível que o clube não consiga se estruturar, gerir melhor o clube, e comunicar melhor, vir para o digital, como uma oportunidade, mas também, cara, a mídia não está aproveitando o digital, então sempre nessa parte de negócios, comunicação, eu sempre fico ali, mas é o que você falou, cara, eu não tenho medo de reiniciar, quer dizer, tenho medo para caralho, mas não, vai com medo mesmo, vai com medo mesmo, mas não me restringe para reiniciar, rebutar, começar de novo, e graças a Deus, as vezes que eu fiz isso, eu sempre subi um pouquinho do patamar, graças a, puta, graças a Deus, é família, sei lá quem, mas tem alguma ajuda de algum lugar, não sei de onde, mas tem alguma ajuda. Bacana, André Barros, no Desobediência Produtiva, e se você curtiu esse episódio, compartilhe, compartilhe com alguém que precisa ouvir os ensinamentos que a gente debateu hoje aqui no Desobediência Produtiva, e fica o convite para você que chegou agora, para dar uma olhada aí na nossa, dar uma rolada na nossa barra aí de produtos já gravados Desobediência Produtiva, e de repente você vai encontrar algo que te surpreenda. Combinado? Obrigado, até a próxima, valeu André, prazerzão cara. Valeu, prazer. Prazer. Abraço, até a próxima galera.